Música Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade Música Boa tarde, começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDES, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, a uma da tarde, aqui na Rádio da Universidade Fique conosco, o Estação Cidadania está no ar Música Estação Cidadania de hoje tem a honra de receber o sambista, compositor, escritor e doutor honoris causa pela URGS, Ney Lopes um dos mais importantes nomes da música popular brasileira e da literatura negra no Brasil Boa tarde, Ney, muito obrigada pela tua presença aqui na Estação Boa tarde, Camila, boa tarde, ouvintes da Estação Ney, existem muitos modos de se narrar a história e tu escolheste um modo contra-hegemônico que é o de narrar a história do negro do nosso país e com o diferencial de trazer a ancestralidade para esse debate Então, o que te motivou a escrever sobre isso e a enfatizar essa herança africana na cultura brasileira? Bom, minhas origens me remetem sempre, sempre me remeteram, desde muito jovem, para o lado de lá do Atlântico Meu pai nasceu em 1888, meses antes da abolição da escravatura Minha mãe nasceu em 1900, o último ano do século XIX Então, eu costumo brincar dizendo que eu sou um jovem do século XIX Estou com 75 anos agora, meu pai teria 120 e tantos anos Minha mãe teria 117, por aí assim É uma coisa meio atípica, né? Uma pessoa com esse tipo de vivência E meu pai com uma infância muito nebulosa Uma infância muito nebulosa Ele viveu até meus 18 anos Partiu exatamente num dia em que eu fazia 18 anos E sempre tive muita curiosidade com relação a essa ancestralidade Que não se esclareceu para mim até hoje Eu tenho algumas hipóteses Quebra-cabeças que eu ainda estou querendo acabar de montar Isso me apontou desde cedo para o lado de lá Uma coisa que me chamou a atenção, muita atenção Muito cedo também É eu não ver a minha identidade étnica Retratada na sociedade brasileira Com bons exemplos, né? Eu via desde criança de caramba Por que que os meus iguais, os meus semelhantes de origem Aparecem sempre em situação desvantajosa? Quando apareciam em situação mais ou menos confortável Como por exemplo no ambiente do rádio da minha época Rádio Nacional Na década de 50 Era por apelidos Engraçados, mas depreciativos Muito carimbadores de negatividade Blackout Jamelão Vassourinha Gasolina E por aí vai Isso no ambiente radiofônico No ambiente dos esportes, do futebol também Sempre assim Começou a... Em princípio a gente já tinha engraçado Mas depois começa a refletir Começa a elaborar E ver que havia realmente uma Diferenciação na sociedade brasileira Eu conheci o racismo Sem saber que era um racismo Eu conheci dessa forma Ney, tu falaste Dessa falta de representatividade Ou uma representatividade que é distorcida Do negro, da nossa sociedade E eu queria saber Tu considera o Brasil um país racista? Sim, claro que é Isso é... Não sou eu que estou dizendo Todo mundo já sabe Até o próprio Estado brasileiro já reconheceu isso E reconheceu adotando políticas de ação afirmativa, né? Quando o Estado Não estou dizendo o governo O Estado A nação politicamente organizada Como eu aprendi na faculdade de Direito O governo é uma coisa O Estado é outra O Estado brasileiro já reconheceu Que o Brasil é um país racista E que precisa De ações afirmativas Para corrigir esse... Esse... Esse descompasso, né? Social Que não faz bem a ninguém Você morar num... É... Viver num país Onde um determinado segmento Que é sem dúvida O segmento majoritário Quando ele não tem as condições básicas Não resolveu ainda o problema Depois de mais de 100 anos De uma lei que... Que decretou o fim da escravidão Decretou com um artigo só Decretou sem tomar... Sem prever, né? Prever Prever foi previsto Mas não quiseram assumir O Estado brasileiro da época O Estado imperial Não assumiu O ônus do que estava fazendo Estou libertando Acabando com o escravismo Mas, peraí Cadê as fontes de trabalho As fontes de riqueza Habitação, saúde, etc Etc, etc É um problema que não foi resolvido até hoje Então o país é racista Por isso É juridicamente racista E é... Vamos dizer assim... Jurista É racista Do ponto de vista social Que existe um racismo Institucionalizado Na sociedade brasileira Muita gente que diz Que não há, não Que nada Eu não... Eu não sou... Nunca fui racista Na minha casa Os empregados são muito bem tratados Porque isso aí É uma... É uma história, né? Já não convence mais a ninguém A gente sabe Ainda mais agora No momento que a gente está passando aí Pela... Esse acirramento Da... Da... Da discussão Sobre as diferenças E... A possibilidade Que o mundo virtual Está dando as pessoas De falarem o que quiserem Isso está demonstrando Cabalmente Que existe esse racismo E precisa ser... Ser combatido Então o que eu acho É... O que tem acontecido Com... De mais... De mais... Grave Que gera mais consequência É... A invisibilização Né? Do segmento negro Nas suas realizações Você tem... Você tem... Não vê... Teve uma ministra da cultura Recentemente Coisa de cinco... Quatro anos atrás Que... No momento que organizou-se Uma delegação De escritores brasileiros Para ir a um... Festival internacional Alguém Reclamou Peraí Mas cadê Os escritores negros Ela falou Eu não sei Eu não sabia Que o Brasil Tinha escritores negros Então ela desconhece Que o Machado XVI Era negro Que o Gonçalves Dias Era negro Que o Cruz e Souza Era negro É... E ainda aí Lima Barreto Ney Lopes Eu nem falo de mim Eu digo Eu digo das figuras Que marcaram Efetivamente Marcaram historicamente A... A... A literatura brasileira É o fato Ela parar e pensar Peraí Se houve essas pessoas Todas Certamente Essas pessoas Deixaram uma continuidade Quer dizer É uma... Uma continuidade Que existe Mas foi Silenciada Foi escondida Foi ocultada E esse ano também Tu lançaste junto com O professor José Rivair Macedo Aqui do Departamento de História O dicionário de História da África E também Nas Águas da Bahia Há muito tempo De onde que vem Essa tua versatilidade De escrever Contos Romances Livros históricos Músicas Não é A versatilidade Se quem se detiver E fazer uma análise profunda Do conjunto Da minha obra Vai ver que tudo Uma coisa conversa com a outra Tá? É... O ponto central De todo o meu trabalho É dar visibilidade E dar voz À afrodescendência É... Já estão começando A perceber isso A minha ficção Ao contrário Do... Do que é dominante Na literatura brasileira Onde os negros Passam sempre lá atrás Quando passam Né? Carregando uma bandeja Varrendo uma... Você vê na literatura Você vê nas telenovelas Lá atrás Varrendo a casa Né? Na minha literatura Os protagonistas São negros Sempre Sempre Em todo Em todo O que eu escrevi Na minha Produção De letrista De música popular De compositor Essa predominância Também tem Também Tá lá É... Nos meus ensaios Nos meus dicionários Nos meus livros didáticos Também Então não é Uma versatilidade É uma Uma energia Criativa Que Se distribui De várias formas Mas no fundo É a mesma coisa Não sou tão versátil Assim Bom E agora Tu recebeste O título De doutor Honoris Causa Aqui na URGS Que é um reconhecimento Em virtude De tudo Que tu representa Para a cultura Do nosso país Para os estudos Afro-brasileiros Para a própria Universidade No sentido Mais amplo Do termo O que Que esse título Significa Para ti? O principal Sentimento Que eu tenho Ao aceitar Essa Ao receber E vir aqui Com toda essa Com toda essa Garra É porque É uma visibilidade Que está se fazendo Eu tenho um trabalho Não estou dizendo Que seja Melhor ou pior Não vou reclamar Porque não me convidaram Para ir na Na feira de Frankfurt Não é isso Estou dizendo Eu estou fazendo Estou trabalhando Estou sendo reconhecido Começando a ser reconhecido Pela Uma instância De validação Que é uma É uma das mais importantes Que é a universidade A academia Está me reconhecendo Então eu estou feliz E quero que as pessoas Saibam Que há Principalmente os jovens Que há Essa possibilidade Eu Me preocupo muito E falo muito Na autoestima Eu tenho netos Meus netos Têm que ter autoestima Felizmente Têm Autoestima Construída Bem Alicerçada Para Sofrer esses embates E assimilar isso E trabalhar normalmente Autoestima É importantíssimo Você vai ensinar A história da África Para um jovem E chegar Na sala de aula Falar só de escravidão Ninguém quer Que é isso Meus ancestrais Foram escravos Não, peraí Os ancestrais Foram trabalhadores Vieram de civilizações Construídas Que foram destruídas Pelo colonialismo Europeu Foram destruídas Pelo colonialismo Foram vítimas De uma forma De escravidão Que não existia Na África Uma escravidão Comercial Industrial Em que as pessoas Eram Compradas Eram capturadas Não por sua força De trabalho só É porque valiam dinheiro Gente ganhando dinheiro Vendendo escravo Não é comprando escravo Para trabalhar para si Isso aí é uma coisa Que vem da antiguidade Mas comprar Para vender Para obter lucro E ser submetido A um regime De trabalho Em que a sua vida útil Era reduzida Quase que a metade Foi um holocausto Foi um genocídio De todo o povo Então Ninguém quer ser Descendente de escravo Mas peraí Diz assim mesmo Não, meu filho O antecedente Disso aí Como é que foi antes Como é que era a África antes Aí você vai estudar A história da África Desde a antiguidade Você vai ver Que havia um equilíbrio Entre a África E os outros continentes Então Eu trabalho para isso Para dar essa Esse conforto A nossa juventude Através da reconstrução Ou construção De uma autoestima Muito Muito atingida Muito Dramaticamente atingida Ney A gente falou de ti aqui Como um escritor Um sambista Um compositor Agora um doutor Mas tem uma dificuldade Muito grande De achar alguma palavra Para se referir a ti Que eu acredito Que isso seja o consenso Porque Tu é uma pessoa Que não cabe dentro De caixinhas Assim De nomezinhos Então eu queria que tu me dissesse Para a gente encerrar Quem é Ney Lopes Para Ney Lopes Ney Lopes É um criador É um autor Um autor no sentido Jurídico do termo O que é um autor? É aquela pessoa É aquela pessoa Física O indivíduo Que Elabora Obras de criação É dono Da sua Da sua Da sua criatividade E dirige Essa criação Para resultados Diversos Resultados sociais Resultados econômicos Eu sou o autor A lei A lei Do direito autoral Define autor Autor É toda pessoa física Criadora De obras intelectuais Ou artística Eu sou esse E um indivíduo Um cidadão Afro-brasileiro Sem dúvida Ney Muito obrigada Pela tua presença Aqui na estação Dessa quinta-feira É uma alegria Muito grande Para toda a equipe Do DEDIS De ter aqui conosco E parabéns Pela tua trajetória Pelo título De doutor honoris causa Nessa universidade E por tudo Que tu significa Para a cultura Do nosso país Muito obrigado Camila Muito obrigado As ouvintes da rádio Estou muito feliz De estar aqui Desejo a todos Uma Um belo fim de ano Uma bela Um belo ano novo também No Estação Cidadania De hoje Contamos com a participação De Ney Lopes Sambista Compositor Escritor E doutor honoris causa Pela URGS E se você participa De algum projeto De extensão Que dialoga Com as temáticas De estação Mande mensagem Para o facebook Do DEDIS Ou para o e-mail DEDIS Arroba ProRest www.orgs.orgs.br Contando a sua experiência Que pode vir a se tornar Pauta para o programa Estação Cidadania Hoje A liberdade Abre as asas Sobre mim Não vou Passar Por inocente Mas já Sofri Terrivelmente Por caridade Com a liberdade Abre as asas Sobre mim Por caridade Por liberdade Abre as asas Sobre mim